Atletas brasileiros já estão em Tóquio, no Japão, para concorrer às Olimpíadas. O Comitê Olímpico Brasileiro afirmou que o Brasil tem uma das maiores delegações nessa edição olímpica. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio acontece dia 23 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas algumas modalidades já iniciam três dias antes. Amanhã, por exemplo, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol entra em campo com a Seleção da China em busca do ouro. A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio conta com 301 atletas brasileiros em 35 modalidades. São 161 homens e 140 mulheres que concorrem a medalhas olímpicas. É a maior delegação da história para uma edição de Jogos Olímpicos fora de casa. Antes, a marca pertencia aos Jogos de Pequim na China em 2008 com 277 atletas. Dos 301 titulares que já estão em Tóquio, 240 fazem parte do Bolsa Atleta. O secretário nacional de rendimento da Secretaria Especial dos Esportes, Bruno Souza, fala mais sobre o assunto. Cada modalidade no Brasil tem uma realidade. E o programa Bolsa Atleta, desde 2004, vem apoiando o esporte nacional. E cada vez mais o atleta vem tendo a noção de como se preparar melhor, de onde investir esse dinheiro, seja em suplementação alimentar, em sua equipe multidisciplinar. Então é de grande valia para cada modalidade, para cada atleta, a melhora da sua performance que chega ao final aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.